História inacreditável. O governo atual encontrou um país com uma dívida pública de 4,1 trilhões, que, só de juros, consumia 50,7% do orçamento anual, encontrou, logo de cara, um tema emergencial e polêmico, que foi a reforma da Previdência. Os riscos de faltar dinheiro para pagar aposentados e pensionistas eram enormes. O presidente diminuiu o número de ministérios de 39 para 22, e isso gerou, problemas com os presidentes da Câmara e do Senado, que desejavam ministérios, para distribuir cargos para suas bancadas, como sempre era feito, em represália. O presidente teve 70% de suas medidas provisórias propositadamente expiradas. Câmara e Senado não colocavam em plenário, para votação, a maior parte do plano de governo do presidente, o orçamento para 2019, aprovado em dezembro de 2018, que, foi elaborado pela equipe do ex-presidente Temer, prevê um deficite de 138 bilhões de reais. Qualquer leigo vai, logo de cara, entender que deixaram o governo sem recursos para investimentos públicos. O orçamento foi apertadíssimo, e o governo teve que contingenciar, cortar temporariamente, gastos em algumas áreas, a exemplo da educação, onde meses depois, após uma melhora nas contas públicas, todo o orçamento foi repassado, o governo encontrou problemas seríssimos na Amazônia. Países que usavam o NGS como escudo, foram impedidos de explorar nossas riquezas. Em represália, atacaram o governo, que mal acabara de entrar, colocando-o como culpado pelo desmatamento da região, segmentos de esquerda, insatisfeitos com a derrota, não pararam de executar planos para atrapalhar o governo. O vazamento de óleo de um navio fantasma, no litoral do Nordeste, foi algo muito estranho. A imprensa, quase toda aparelhada, dava toda a ênfase contra o governo Bolsonaro. Com todas as dificuldades encontradas, fechamos 2019 com um deficit nas contas públicas de 60 bilhões de reais. Ou seja, metade do deficit permitido pela lei de diretrizes orçamentárias. A inflação terminou o ano dentro da meta é, só não foi abaixo, por conta do aumento no preço da carne, acontecido em outubro de 2019, em virtude do governo chinês ter feito a maior compra de carnes para um período. Ainda assim, todas as estatais deram lucros e muitas delas bateram recorde de lucros. O BNDES teve o maior lucro de sua história. A Petrobras voltou a ter lucros. E as companhias elétricas finalmente se recuperaram. Traço. Nossa Selic, que em dezembro de 2018 era de 6,5%, e que hoje está em 2%, fechou 2019 em 4,5%, que já era um dos menores da história. Nosso risco país fechou 2019 abaixo dos 100 mil pontos. Uma pontuação como essa é a certeza de que no momento é seguro investir no país. Nossa bolsa até recordes em cima de recordes. O dólar aumentou? Sim, aumentou muito. O ministro Guedes fez com que o especulador saísse do país quando ele diminuiu em muito nossa taxa Selic, pois eles pegavam dinheiro emprestado em outros mercados, a juros baixos, e emprestavam em nosso mercado a juros altos. Essas operações são chamadas Carri-Trade, mesmo com o rompimento da barragem de Brumadinho, que gerou forte queda no setor extrativo mineiro e capixaba, mesmo com o desaquecimento da economia global. Onde o PIB chinês, que é o nosso principal comprador, cresceu bem menos, mesmo com a crise na Argentina que é o nosso terceiro maior comprador, mesmo com a briga comercial entre Estados Unidos e China, o nosso PIB cresceu 1,1%, com os investimentos privados superando o investimento público em crescimento, e mostrando sustentabilidade, já que tivemos um crescimento, sem nos endividar, mesmo com a escassez de recursos na área de transportes, foram as faltadas estradas que estavam paradas há 43 anos. Como no caso da BR-163, que escoa a produção de grãos entre os estados de Mato Grosso e Pará, mesmo na pandemia, o ministro Tarcísio dos Transportes, não parou de inaugurar obras. Foram 38 até junho de 2020. Mesmo assim, obras como a transposição do Rio São Francisco, que começaram a ser executadas em 2007 deveriam ser concluídas em 2012, e ainda seus orçamentos, com o valor inicialmente orçado ter triplicado, foram concluídas no segundo ano do governo Bolsonaro. O governo gerou 700 mil vagas com carteira assinada em 2019. Na área de segurança, houve queda de 23% nos homicídios. Em janeiro de 2020, tivemos o maior superávit primário nas contas públicas da história. Em julho, mesmo na pandemia, tivemos o maior superávit da balança comercial da história, enquanto o PIB das 10 maiores potências do planeta mostram previsão de queda entre os 6.5% e 15%, o BOFA, Banco of America, prevê que o PIB do Brasil vai cair só 4.8%. Só para termos uma ideia do que é gestão, o Banco Central, mesmo com a fraudemia, registrou lucros de 400 bilhões de reais no primeiro semestre. O Ministério da Economia quer reduzir nossa dívida pública em 10%, usando esse dinheiro. Isso reduzirá os valores dos juros a serem pagos, obrigatoriamente, pelo governo, e com isso sobrará mais dinheiro para investimentos públicos. Os 5 pacotes emergenciais de 600 reais custaram ao governo 60 bilhões por mês, e os 3 de 300 reais vão custar mais 30 bilhões por mês. São ao todo 390 bilhões dados para o povo brasileiro não morrer de fome. De onde veio esse dinheiro? Pergunta ao Guedes como ele fez para lucrar 500 bilhões com a alta do dólar, entre dezembro de 2019 e maio de 2020. O governo atual, mesmo com os desvios feitos pelos governadores, mesmo com as ações inconstitucionais do STF, e mesmo com a economia travada, na maioria dos estados, foi definido como o maior investidor nesta pandemia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nós brasileiros precisamos usar mais a razão no dia a dia, e esquecermos as ideologias. Temos que considerar e aplaudir os acertos, e criticar os erros, sem no entanto, ideologizar os acontecimentos. Infelizmente sua grande mídia não vai divulgar. Se você é patriota, e se puder, divulgue. Se não puder repense, reflita. As nossas publicações têm como objetivo levar informações ao povo brasileiro, sobre a atual situação em que se encontra o nosso Brasil. Se você ainda não fez a sua inscrição em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novas publicações. Se gostou de como nós te levamos estas informações, compartilhe com os seus amigos e familiares. Não esqueça também de indicar o nosso canal, para seus amigos e familiares. E de assistir outros em nosso canal assim que tivermos mais informações sobre este tema, iremos publicar no canal. Este é o canal da família brasileira.